O Paraná, já garantido para a fase do mata-mata da Série D, terá um gaúcho ou um paranaense pela frente, mas ainda tem a última partida desta fase, que será domingo na Vila contra o Oeste. Bom dia, Luiz Ferraz. Oi, Osmar Antônio, bom dia, tudo certo? Um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Tempo Extra e com a segunda colocação garantida do Grupo 7 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Paraná Clube já começa a pensar no mata-mata da competição nacional. Terá a vantagem de decidir esse primeiro mata-mata dentro da Vila Capanema, fará então o segundo jogo ao lado do seu torcedor. E depois, quase ao final da primeira fase, ainda falta a última partida diante do Oeste no domingo na Vila Capanema, quase ao final então dessa primeira fase, o Paraná, dos oito times que estão no Grupo 7, foi o único que não contratou nenhum jogador no decorrer da primeira fase. Sim, teve uma grande reformulação após o Campeonato Paranaense, mas durante a primeira fase da Série D, o Paraná não trouxe nenhum reforço. Mas o técnico Omar Feitosa gostou da evolução que o time teve, técnica, tática e principalmente conseguiu aumentar o seu nível de competitividade ao longo dos jogos dessa primeira etapa da competição nacional. Estou muito feliz com essa capacidade competitiva que o time desenvolveu, estou muito feliz com a evolução técnica, com a assimilação de conceitos táticos importantes, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. e eu acho que a gente pode evoluir ainda, sempre pode evoluir, a cada treinamento, a cada jogo que a gente vê, dá para melhorar alguma coisa, cada preeleção que nós fazemos, a comissão técnica conversa com eles e faz, a gente sabe que pode melhorar alguma coisa e vamos buscar a evolução a essa semana agora, a partir do primeiro dia de treinamento, buscar a evolução nos trabalhos do dia a dia. Técnico Omar Feitosa que deve sim receber reforços, pelo menos até o dia 22 de julho, quando fecha a janela de transferências para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Pedro Soriano, executivo de futebol, ao lado do Luiz Alberto Martins de Oliveira Filho da LA Sports, junto com Omar Feitosa e sua comissão técnica, estão monitorando alguns jogadores e estão buscando aquelas peças pontuais, especialmente para o sistema ofensivo. Um atacante de lado e um camisa 10, um meia de criação, são os alvos aí da diretoria para reforçar o elenco do Tricolor para a disputa do mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, possivelmente, essa semana poderemos ter novidades com relação a reforços para a continuidade do Tricolor na competição nacional. Eu volto com você, Osmar. Obrigado, Luiz Ferraz. E você, o que acha? Quem que o Paraná vai pegar aí na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro? Será o Paranaense? Será o FC Cascavel? Será o Azul? Será o Gaúcho? Escreva aí. Participe conosco também no nosso chat. Mande a sua mensagem.